Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Don't Starve e nos últimos vídeos, vocês sabem que eu tô passando por maus bocados Deixa eu botar a luz aqui, eu tô passando maus bocados por causa de comida Bom, a gente precisa achar cocô, cocô dos búfalos pra gente conseguir fazer a nossa farm Apesar de que... Ah, falta um cocô, velho Não vai dar pra sair, né? Tá virando muito noite Eu vou tentar ir até ali, deixa eu ver se consigo uma tocha Não, não consigo tocha porque tá faltando um desse Twinks aqui Que eu não faço a mínima ideia se tem aqui por perto Vamos dar uma olhada se tem aqui por perto que aí eu faço a tocha e vou até lá Tem, tem, tem um aqui Então a gente já consegue fazer a tocha, mas eu vou esperar ficar um pouquinho mais noite Deixa eu pegar mais uma Precisa pegar mais uma, na verdade são duas, né? Pra fazer, são duas, então eu preciso de mais uma A gente precisa achar mais cocô aqui, ó Eu lembro que tava aqui pra baixo, né, os cocôs dos búfalos Então eu tô ouvindo abel... Isso, búfalo Búfalos Me dá cocô Me dá cocô Aí, beleza Agora a gente tem que botar luz Luz que virou noite Tocha Aí, usa a tocha Usa a tocha antes de morrer Ufa Nossa, eu quase... Eu podia morrer, velho Só desse escurinho, um pouquinho escurinho Sabe o que eu vou fazer? Cadê? Aqui Pronto, domina um pouquinho aí Eu sei que dá pra botar fogo na cidade inteira praticamente, né? Bom, tamo voltando aqui Eu vou botar, se não me engano são três São três esses daqui, mas eu vou botar só duas Por enquanto E a gente vai conseguir fazer o nosso farm Que não consegue já? O que vai faltar? Putz, falta um desses grass aqui Peraí que a gente vai achar aqui por perto Eu sei que tem Eu tenho certeza que por perto tem Agora, eu até passei por eles, né? Eu acabei não pegando Eu acabei passando e não peguei Examinar os vagalumes, né? Vamos pegar esse aqui Ah, esse aqui é com chopp Com made... Ih, caraca, mais fome, velho Eu falei que ia mostrar pra vocês o... Deixa eu esquentar aqui Eu falei que ia mostrar aqui como é que pega os... Os nossos coelhos Sei lá como é o nome daquilo Mas... Acabei que tenho que comer aqui, né? Bom, não tem aqui Eu sei que tinha aqui por perto Aqui, ó Semente, semente, semente Ih, carai Ih, carai Volta, volta, volta 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 Luz, luz Ufa Mano, tava noite Era um abraço, velho Era um abraço Putz, ele tava aqui do meu lado, velho Olha, eu tô com a minha barbinha aqui Que da hora Ah, verdade, né? Dá pra fazer navalha Não dava pra tirar a barba e ficar bonitinho? Acho que dava, uma parada sim Bom, vamos lá A gente já consegue fazer um farm básico aqui Vamos ver o que que dá pra fazer nele Eu lembro que dava pra plantar coisa nele, né? Esse seeds Isso Não, não Eu comi, velho Ah, só dá pra botar um de cada vez, né? Nesse daqui Eu posso comer um chapéu Um chapéu não Ele tá falando green cap Mas é mushroom, né? Isso aqui Bom, vou comer, né? Ah, a insanidade aumentou Diminuiu bastante Isso é ruim Isso é bem ruim Bom, eu vou deixar ele aqui Eu não sei se eu tinha que botar Coisas quentes por perto, né? Tá falando que tem um negócio aqui novo pra fazer Thermal Ah, pra medir a temperatura do ambiente Não precisa disso não, velho Eu preciso de comida Então vamos dar uma olhada aqui pra cima Pra ver se a gente consegue achar comida Não sei se tem pra cá ou não Mas a gente aproveita e já pega as coisas aqui Eu acho que não tem, né? Eu dei a volta ali Melhor a gente voltar onde eu nasci Que lá tinha bastante daquelas berries Que eu esqueci de novo de procurar o que que é É... É tipo fruta É frutinha, né? Na verdade, eu acho que é isso É tipo frutinhas Tem esse negócio aqui de dormir Será que eu dormi e vira dia? Será que é isso? Ah, e eu tava vendo aqui Não é toda vez que eu como as pétalas Toda vez que eu acho flor Que eu acabo... Opa, mais seeds Seeds é bom Porque a gente come também Toda vez, se não me engano Que eu acho flor Que eu pego flor do chão Que a insanidade sobe Opa, pera aí Pega aqui Vamos ver Deixa eu achar mais uma flor aqui por perto Que a gente vê Tá 95 Daqui a pouco a gente descobre Se é isso mesmo Ou se eu tô falando besteira Provavelmente eu tô falando besteira, né? Mas... Opa Cadê os rabbits aqui? Vamos pegar eles Deixa eu ver Esse daqui é daqui, ó Vocês tão vendo aqui, ó O negócio? Isso daqui, ó Isso que me mata Vem cá, vem cá Vem coelhinho Vem coelhinho Vem Vem mais Vem mais um Vem mais um pouquinho Aí, mata, mata, mata Droga Mano, é muito difícil acertar esses coelhos aí É bem difícil mesmo Bom, vamos dar uma olhada aqui em volta Pra ver se a gente acha o... A gente precisa achar a flor também, né? Porque essa insanidade abaixando aqui é bem complicado Bom, ainda tá na metade desse dia Então, tá tranquilo Bom, esse daqui vai dar pra pegar, ó Quer ver? Porra! Que mancada, velho Não deu pra pegar Bom, vamos pegando aqui em volta Eu preciso achar comida Comida, por favor Comida Eu vou tentar matar esse de novo De novo não, né? Essa é a primeira vez, mas... Ah, droga É muito difícil, velho Eu não tenho habilidades ainda com isso E eu não sei agora se a nossa plantação tinha que ficar perto do Calura Eu não lembro disso daí Se precisar, ferrou, né? Ela tá um pouquinho longe ali Bom, vamos voltando aqui pra baixo E a gente vai olhando alguma coisa no caminho Bom, eu tenho aqui seeds, né? Se eu precisar, cadê a seeds? Eu tenho por aqui seeds Aqui, ó Cinco seeds Dá pra comer Aqui, ó Esse bicho aqui mata nós, ó Tá vendo? Vocês estão vendo uma sombra aqui, ó É por causa da insanidade aí, ó É, se não me engano, é por causa da insanidade Eu começo a ver coisas que não existem Começo a ficar maluco Não que eu já não seja, né? Opa, berries aqui, ó Berry Mais frutinhas Vamos comer Vou aproveitar e já comer ela Não vou nem enrolar muito Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá Uh, cinquenta Ah, não dá pra matar Eu não consigo ainda matar Sai daqui, bicho O bicho fica me assustando, velho Eu preciso achar as flores lá Pra ver se é aquilo mesmo De pegar flores Vamos pegar esses Sepplings aqui Que é importante Opa, você Você foi o escolhido Aê, você foi o escolhido Boa Ah, mais semente Semente é bom Você Tá, o cara fugiu Nossa, o bichinho ali Tá me acompanhando, né? O negócio ali Tá me acompanhando Vai pra lá, bicho Sai pra lá, velho Aqui, 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 ó Aqui Ai, cara Ele me viu Isso é ruim Bom, eu consegui Só um pedaço aqui Do coelho, né? Morse, se não me engano É... Um pedaço, né? Se não me engano É uma parada assim Pelo que eu tava vendo E o negócio tá aqui, ó Minha insanidade tá caindo Então ele tá cada vez Indo mais perto Daí, depois ele começa A me atacar E eu começo a ficar louco E eu me mato Praticamente Bom, vamos pegar aqui Semente Vamos voltar pra casa Agora, onde é que fica a casa mesmo? Nossa, tá lá embaixo Tá muito longe Bom, eu acho que eu chego aqui Antes de virar noite, noite, noite mesmo Tá um pouquinho longe Vamos voltando aqui Vamos torcer pra tudo dar certo Vamos pegar esse daqui Que é importante Tudo que a gente passar por aqui Esse tipo de coisa aqui É importante Sapling, o grass Todos eles são importantes Então vamos indo Vamos indo Eu acho que vai dar tempo De chegar assim Antes de ficar a noite Eu tenho que fazer tocha Não quero gastar com tocha Agora nem sei se eu consigo Usar tocha Semente Ih, caramba Vamos comer aqui Cadê a semente? Sementes Semente? Semente, aqui, ó Aí, ó Tá difícil achar semente, véi Bom, tô chegando em casa Já isso já Opa Mais frutinhas Eu não consigo esquentar Essas frutas, né? Eu tenho quase certeza que não Deixa eu dar uma olhada aqui Se dá pra esquentar Essas frutas ou não Opa O jogo está salvando Isso é bom Deixa eu ver aqui Não, não Não é pra dropar isso aqui, não Cadê? Eu não tenho mais madeira? Ixi, eu não tenho mais madeira Eu tenho que urgentemente Pegar madeira Antes que vire noite Aqui, ó Pronto Tá, já vou comer, gente Já vou comer E a vida tá caindo Ih, caralho Eu não vou chegar no nono dia Pelo visto Pelo visto Eu não vou chegar no nono dia Bom, mais uns pedaços De madeira aqui Eu não sei se eu consigo Esquentar a fruta Consigo, né? Não sabia disso, não Aí, ó Eu acho que é até melhor Do que se eu comer Ela crua Se não me engano E aí vamos comer mais aqui Bom, voltamos um pouquinho Mas não dura muita coisa, né? Bom Botar aqui Deixa eu ver se eu consigo Vamos botar também Essas Essas pinhas aqui Deixa eu ver se eu consigo Fazer alguma outra coisa Aqui de diferente Eu consigo fazer Shovel É pra Pra capinar melhor Se não me engano Não é? Ou é pá? Ah, pá É pá É pá É pá Shovel é pá Tá Eu consigo fazer alguma outra coisa também Aqui ele tá falando que sim Razor É Não sei o que que é E Pick to Fork Pick Fork Não sei o que é isso Deve ser alguma coisa Pra eu capinar, né? Pra eu tirar aqui, ó Ainda tá Ainda não tá pronto Bom, deixa eu botar mais uma madeira aqui E deixa eu Eita, caralho Ó o monstro aqui, véi Ó o monstro aqui Sai pra lá Sai pra lá O problema é que eu não tenho comida Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deitar aqui Ah, eu tô com muita fome pra deitar Ele tá falando Puts Aí vai dar ruim, véi, gente Eu não vou durar, véi Eu não vou durar Pelo visto eu não vou durar Bom, esse aqui não vai nascer agora Eu tenho só sementes Eu consigo esquentar a semente? Consigo esquentar a semente Eu vou comer Essas sementes aqui tostadas Que vão me ajudar um pouquinho Eu não queria comer todas Porque eu quero guardar Pra fazer na nossa fazenda ali, ó Aí pronto Eu não sei quanto tempo demora Nossa fazenda também Não faço a mínima ideia Eu consigo fazer outra fazenda? Pelo menos Deixa eu ver aqui Food É, eu preciso de cocô Pra fazer a outra fazenda Ah, aqui, ó A outra fazenda Eu devia ter pego mais dois cocôs Que é a outra que é mais rápida Bom, são seis cocôs Então eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu tô com fome ali Mas eu consigo vir aqui E pegar seis cocôs Eu desço aqui Eu pego seis cocôs Subo Consigo fazer uma maior E aí eu consigo, né Se eu não me engano Eu coloco aquilo lá E eu acho Eu acho que eu não tô louco não Mas aquilo lá que dá comida pra gente também Ô moço Licença Moço, licença Eu só quero o cocô de vocês Que é uma coisa totalmente normal, né Eu pegando cocô assim E guardando no bolso Cadê? Opa, acabou de cagar mais uma vez Licença Eita 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 Não Amiguinho Amiguinho É só cocô É só cocô Amiguinha Confia que eu não vou nem encostar em vocês Ai, ai Caralho Ele ficou muito perto Bom, quanto que falta ainda? Eu acho que faltou um cocô, né Peguei cinco? Peguei cinco Falta um Aqui eu já vim Aqui, ó Mais um Pronto Licença, moço Licença Devia ter que nem o arco, né De atirar nele e ele dormir Tem alguma coisa Deve ter alguma coisa aí de De deixar eles dormindo Porque, mano Como é que eu vou matar? São quinhentos de dano Tem que dar É impossível Ah Pera aí Deixa eu testar aqui, rapá Deixa eu testar Tá Vai pra Aqui, ó Você tem alguém aqui dentro? Não sei, né Eu não sei se eu posso Vai, vai Vai pra sua casa lá Eu não sei se eu posso Pegar ele Deixa eu ver Ah Pega 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 Não consigo pegar ele Eu consigo tirar ele lá de dentro Mas não consigo pegar ele Eu precisava achar de novo Uma cenourinha Uma cenourinha, véi Pô, tem um negócio aqui, véi Que isso? Ah, pra tirar o Ó, pode ser isso aqui Eu como também Eu consigo talvez esquentar Esses Eita Eita Eita, porra Vocês viram isso? Que bizarro Eu acho que eu consigo esquentar Os nossos cogumelos Tenho quase certeza disso Bom, eu tô voltando pra casa aqui Porque eu já consigo fazer Já tô com seis cocôs aqui Eu já consigo fazer E aí, mano, beleza? Tá com fome, né? Eu vou te matar daqui a pouco, sabia? Ainda só eu examino Tá Na verdade eu nem precisava estar aqui perto, né? Eu posso fazer ali em cima Bom O que que tá faltando? Eu tenho que usar alquimia Pra fazer Mas alquimia Eu tenho que fazer ela ainda, né? Aqui, alquimia engine Eu tenho que fazer ela Eu preciso de mais madeira Então, partiu madeira Deixa eu aproveitar, então Já que eu tô também aqui por perto Aqui, ó Dá pra esquentar? Opa, cookie Excelente E aí eu como Eu acho que não foi uma boa comer isso Tenho a leve impressão Bom Vamos esquentar isso aqui Vou comer todas essas sementes aqui Não, vou deixar uma Uma só Nossa, não deu pra nada, velho Não deu pra nada Bom Eu preciso de madeira Então, já que eu preciso de madeira Onde é que Acho que aqui pra baixo tem madeira E ainda não tá pronto o nosso negócio ali Esse lugar aqui que eu escolhi Acho que não foi muito bom, não, velho Deixa eu botar aqui Vamos fazer o shop-shop aqui Eu acho que não foi muito bom Porque Ele é no meio de tudo, né? Na verdade Mas tudo que eu preciso achar É longe Por exemplo, madeira Que é um dos mais importantes E, caralho Sai daqui, ô, porco Eu vou te bater assim Madeira é uma das coisas Que é mais importante Deixa eu pegar isso aqui Também, pra comer Eu não sei se eu devia Não, não vou comer mais isso aqui, não Tá fazendo mal pra mim Bom, eu preciso então Pera aí Eu preciso Como é que eu faço as packs aqui, ó Mais uma dessa Ok Agora eu consigo Ai, não, velho Não, não, pera aí, pera aí É aqui Ah, não, não Eu preciso fazer a alquimia antes Aqui, ó, tá certo Boa Então Agora 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 eu consigo fazer aqui A nossa outra Farm Farm, né Nossa outra fazendinha E a outra fazendinha Eu vou lá e planto Beleza Agora isso aqui Tá longe ainda, né Tá longe E pra piorar Eu só tenho Puta Eu preciso Eu preciso pegar urgente Opa, cocô Tem um cocô aqui Nossa Vem um cocô aqui, velho Que bizarro Eu preciso pegar madeira Eu preciso pegar um pouco de madeira E comida que é bom Nada até agora, né Comida que é bom Até agora Nada Eu consigo Eu consigo até tirar Os coelhos dali Mas não adianta muita coisa, né Mesmo se eu tirar os coelhos Ih, cara Quebrou Mesmo se eu tirar os coelhos Eu não consigo matar eles ainda Vamos lá Tadã Vamos quebrar aqui Vamos pegar Eu consigo fazer a tocha Porque eu acho que eu vou ter que andar Não Por quê? Falta um sapling Deixa eu ver se eu consigo andar pra cá E acho um sapling Opa Esse aqui é bom Que é bom Porque pelo menos eu como Porque eu tô com fome Ih, caralho Não tô achando sapling Tá começando Tá quase chegando no azul ali Salvando o jogo Tá, nem um sapling Isso é bem preocupante Isso é bem preocupante Ih, caramba Ferrou Ferrou, gente Ferrou Ferrou, ferrou Já tô sentindo Já tô sentindo Volta 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 Ruxa Ruxa porque é a única forma É Talvez tenha sapling aqui Não, não vai ter Não vai ter Mas acho que vai dar tempo de chegar Mesmo ficando bem noite Assim Walk to sapling 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 Nenhuma Opa Semente Mas semente é bom Pra gente comer Opa Chegamos aqui Acho que ainda não tá pronto Ainda falta um pouquinho Bom Deixa eu pegar aqui Eu peguei um pouco de madeira Ah não, ainda não tá noite Vou mandar aqui Só pra ver se tem um sapling pra cá Porque eu quero ir atrás de comida Comida que é o mais importante Eu não tenho A base de tudo Da série Vocês já perceberam que é comida Ih, caralho Volta 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 E deu ruim E deu ruim E deu ruim E deu ruim Não Não Luz Luz Morri Morri Não Bom Eu morri Mas como eu tinha ativado Esse portal aqui Eu renasço Mas eu renasço Sem nada Tudo que eu tinha antes Foi-se embora E se eu não me engano Toda a nossa Deixa eu ver lá Se tudo que a gente tinha lá Também some Eu não tenho certeza se some Mas eu vou aproveitar Que já tô aqui No meio do caminho Eu já aproveito E pego algumas coisas Mas eu acho que some Eu não lembro agora Se sumia ou não Na minha época Quando eu jogava Eu não tinha esse tipo de coisa Então Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Diz que não Diz que não Pelo menos eu tenho Algumas coisas ali Bom Tá tudo quebrado Ah Ufa Bom Menos mal que não sumiu as coisas Agora eu consigo pegar Ah Obrigado Obrigado jogo Por agora eu consigo pegar Uma Uma cenoura Muito obrigado jogo Bom galera Então morri Mas renasci Eu tive uma chance Vamos dizer assim De renascer Por conta de que eu tinha Ativado aquele portal Mas se não já era Então a partir de agora Todos os próximos vídeos A gente vai atrás de comida Todos 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 Na verdade não todos Mas a gente vai atrás de comida O foco agora é comida Galera Então é isso aí Valeu Falou Fui Fui